Ô véi, eu não sei você, mas eu cresci achando que no Brasil não tinha terremoto, meu irmão. Aqui na Bahia então, meu pai. Eu tinha pra mim que o chão só tremia no Carnaval de Salvador. É tanta gente aglomerada pulando atrás do trio elétrico que treme tudo mesmo, não sobra nada. Mas aí, entre agosto e dezembro de 2020, dezenas de terremotos foram registrados somente aqui no estado. O bicho pegou mesmo, foi lá no Recôncavo Baiana, ali na região de São Miguel das Matas, Amargosa. Mas até de Salvador, a 241 quilômetros, teve gente sentindo tremor. Tremores de terra assustam moradores de mais de 40 cidades da Bahia, incluindo a capital, Salvador. Tremeu na Bahia aí, né, Seiro? Pois fique de boa, porque o objetivo desse vídeo não é te deixar cabreiro. Segundo os cientistas, os terremotos que acontecem aqui no Brasil não são assim tão barril, tá ligado? A ponto de sair levantando tudo que nem a pipoca do canário. Mas também é complicado afirmar com todas as letras que um abalo mais forte não possa acontecer. Outra informação importante é que esses tremores de terra já ocorrem na Bahia, ó, há muito tempo. O que acontece é que hoje em dia temos tecnologias mais avançadas que geram uma quantidade maior de registros. Além disso, a expansão das cidades e o aumento da população faz com que as pessoas sintam mais esses tremores. Se ligou? Então, para entender o porquê desses tremores, primeiramente, vamos olhar para a estrutura da Terra como se fosse um ovo. Na parte externa está a litosfera, que é como se fosse a casca do ovo. Essa casquinha do planeta é uma grande camada de rochas que pode chegar a 100 quilômetros de profundidade. A litosfera possui algumas divisões conhecidas como placas tectônicas, que se deslocam poucos centímetros por ano. Parece pouco, né, Cera? Mas bote fé que esse movimento, ao longo de milhões de anos, muda toda a configuração dos continentes da Terra. Por conta dessa movimentação, as bordas dessas placas são regiões onde o buraco é mais embaixo. Países como Japão, Chile e Indonésia, por exemplo, estão localizados numa região conhecida como Círculo de Fogo, onde terremotos, vulcanismos e tsunamis ocorrem com maior frequência no planeta. Já o Brasil está situado no centro de uma placa tectônica, mais distante de suas bordas. E é por isso que os terremotos que ocorrem aqui são menos intensos e não chegam chegando como muitos por aí. Mas mesmo que o Brasil esteja nessa zona mais segura, as rochas possuem zonas mais frágeis, conhecidas como falhas geológicas. Durante a formação de uma falha, as rochas quebram e se movimentam. E a energia que estava acumulada é liberada sob forma de ondas sísmicas que se propagam até a superfície, causando terremotos. De acordo com os cientistas, os terremotos de 2020 ocorridos aqui na Bahia podem ter sido causados pela reativação de falha das bacias de Camamu e do Recôncavo. Essas falhas e bacias foram formadas há mais de 100 milhões de anos, durante a separação continental entre África e América do Sul. Nesse mesmo período, também foi gerada a falha geológica de Salvador, separando a cidade alta da cidade baixa. O maior terremoto registrado no estado teve epicentro na cidade de Mutuípe e alcançou 4,2 graus de magnitude. Ainda que sejam considerados fracos, os tremores causaram rachaduras nas casas e balançaram as prateleiras do supermercado, sustando a população. Os municípios vizinhos como São Miguel das Matas, Amargosa, Elísio Medrado, também tiveram seus prejuízos materiais, mas não houve vítimas. Segundo os cientistas, a análise dos fatos históricos permite dizer que a região do Recôncavo Baiano é uma das mais propensas a ter terremotos no Brasil. Como ainda não é possível prever o acontecimento desses terremotos, é necessário informar a população sobre as formas de se prevenir e minimizar as perdas. Também é importante lembrar que o planeta Terra está em constante transformação e enquanto estivermos vivos, continuaremos sendo testemunhas das forças da natureza. E aí, pegou a visão? Fique por dentro das medidas de prevenção. Entre em contato com a Defesa Civil da Bahia ou solicite a cartilha pelo link. Entre em contato com a Defesa Civil da Bahia ou solicitada pela 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 Bah